Eu acho que quanto mais você se separa, quanto mais distante, fragmentado fica, pior é. Porque o princípio teria que ser um só. São seres humanos, não me interessa a cor, o sexo, todo mundo é igual. Não teria que... Por exemplo, eu não vejo a necessidade de ter uma classificação de assim, branco, hétero, trans. O direito tem que ser o mesmo para todo mundo. Sabe, eu tenho que te aceitar e te respeitar do mesmo jeito que você tem que me aceitar e me respeitar. Sabe, tem que ter um aceito mútuo, uma aceitação, um respeito natural, independente de cada um. Então, você percebe assim, quando você começa a criar classes para defender, lógico, que é um interesse particular, você deixa de defender um interesse maior, que seria o de todo mundo viver. Eu concordo com você e eu consigo absorver o que você está falando com muita sinceridade e da maneira que você está falando. Eu sei que você está falando com uma visão muito de boa intenção, realmente. Não estou falando que isso é o seu caso, mas eu escuto muitas pessoas falarem isso. Que não deveria existir causa gay, que não deveria ter tanta separação, que às vezes deveria unir mais. parecido com o que você falou. O meu pai, ele conta uma história assim, meu pai é cheio das parábolas, né? Ele fala para mim... Seu pai é massa, hein? Ah, se eu trouxer ele aqui é um dia de podcast, ele conversa muito. Mais do que isso. Vamos fazer outro, vamos trazer ele aqui. Vamos trazer. O meu pai me conta, assim, que ele tinha um amigo que ele foi pescar com esse amigo. Meu pai é pescador. Aí ele foi pescar com esse amigo dele. Chegou lá, esse amigo dele cheio de mar. Meu pai é um cara humilde demais. E esse cara, assim, foi lá e pescou o primeiro peixe. Peixão bonito. Meu pai não estava pegando nada. O cara pegou, pôs num baldinho. O meu pai foi e pescou algum peixe. Eu não sei se a história é assim, mas assim que eu entendi, vocês vão entender. Pegou esse peixe, foi pôr junto com o outro. Ele falou, não, não. Meu peixe aqui. O seu, você põe lá. Tipo, vamos separar os peixes. Peguei um peixão. E meu pai, na humildade dele, na malandragem dele, pegou e continuou pescando. E meu pai começou a pegar. Pá, 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 pescar. Eu dei até as pescadas, eu não tenho paciência. E meu pai começou a encher a capanga. A hora que o cara viu que meu pai estava pescando muito e ele estava só com aquele peixão, não pegou mais nada, ele já começou a beber, desconversar. A hora que viu, misturou os peixes. Aí na hora de dividir, não, vamos juntar. Nós somos tudo e divide. Então, o que eu estou querendo fazer um parâmetro com isso? Não fomos nós que dividimos. Não fomos nós, gays, que separamos. Não foram os pretos que falaram, nós temos que ter uma classe negra. Não foram as mulheres que criaram um movimento feminista, ou um movimento de inclusão das mulheres no mercado de trabalho, etc. Foi a própria sociedade que fez essa separação. E aí, quando essas pessoas excluídas se organizaram, peraí, não vai ficar aqui fodida, sendo isso como lambada? Vamos nos organizar aqui, vamos fazer nosso breguete. Vamos fazer o nosso movimento aqui, da nossa cultura, do que a gente acredita, do que a gente... Vamos resistir. Aí, quando esses movimentos ganharam força, não estou falando que são todos, não estou dizendo que é o seu discurso, porque eu vejo a pureza no que você falou. Mas é quando ganhou força esses movimentos das pessoas que eram excluídas, veio um outro discurso. Não precisa de separação. Somos todos iguais. Imagina, pra que ter desfile da beleza negra? Tem que ser o desfile da beleza, independente de ser negra ou de ser branca. Quantas vezes, quantas, inúmeras vezes eu já ouvi história disso, porque a família do meu pai é toda preta. E também eu sou muito, tenho muita cliente, as pessoas contam as coisas. Aqui em Araguari mesmo, pessoa preta não entrava em determinado lugar. Sim. Eles contam, assim, eu não sei também se essa história é verdadeira, mas eu já ouvi demais de uma pessoa. A igreja matriz era dos brancos, a igreja do Rosário era dos pretos. Exato, separava ali. Tinha uma separação. Tinha. O Corgo era uma separação, na nossa cidade ali, avenida do Corgo. Do Corrego pro lado da matriz era branco, do Corrego pro lado do Rosário era os mesmos afastados. Tinha, até na história do Flamengo também. Parece que o Flamengo surgiu porque no Fluminense não jogava gente preta. Tinha que usar pó de arroz pra clarear a pele. Isso, exatamente. Tem esse babado. Então, assim, quando você se organiza, quando você se organiza e você ganha força, aí eles querem misturar os peixes. Entendi. Entendeu? Não, vamos misturar. E quando você não é nada, eles querem parar. Não. Você é lá e eu aqui. Então, não é assim que funciona. Eu acho que não tem que parar os movimentos. Acho que agora que ganhou força, agora que ganhou voz, tem que se impor. Eu sou super a favor de cota pra pessoa preta. Eu sou super a favor de cota pra mulher, de inclusão. Tem que fazer isso. Isso tem que ser feito. Pra, de certa forma, talvez não agora, mas num futuro próximo ou não tão próximo, a gente conseguir essa igualdade utópica que a gente julga hoje. Porque é através disso que já aconteceu. O duro que essas coisas acontecem. Quando eu falei dessa igualdade, da igualdade que eu falei assim, tinha que ser igual, eu não coloquei que sempre foi igual. Na minha visão, esse seria a forma correta. Não que não tenha que ter a luta, porque eu sei que ela é super válida, porque realmente não tinha espaço nenhum. Mas não que eu quero que acabe também. Na minha visão, eu falo assim, que hoje, como já conquistou um espaço, já tem voz ativa, já conseguiu ser visto, pelo menos, nem é que tem voz ativa ainda, porque ainda tem muita coisa pra melhorar. Muito. Mas eu falo assim, me parece que hoje começou a ter uma preocupação em fragmentar isso, eu acho que isso deixa mais fraco. Você entende? Eu falo que quanto mais união tiver, mesmo que seja... Eu acredito que em todos os sentidos. Porque você vai agrupando, agrupando, e aí é a história de misturar os peixes. Porque enquanto você tem vários peixinhos pequenos, cada um com um peixinho pequeno, ninguém vai querer juntar a cesta deles com a de vocês. É verdade. Entendeu? E eu acho que hoje, assim, olhando hoje pra realidade, assim, talvez eu mude minha opinião, porque a gente tá sempre mudando, né? A gente não é a mesma pessoa. Eu acho que isso é o mais legal. Mas hoje eu diria pra você que eu acho que o correto não é juntar os peixes. Eu acho que o correto é você separar os peixes, sim. Porque só quem é preto sente a dor do outro preto. Só quem é travesti sabe o que é a dor da outra travesti, o que é a necessidade da outra travesti. Então tem que separar os peixes, sim. E a gente precisa reconhecer quando a gente tá numa situação de privilégio. A gente precisa ter esse reconhecimento. Eu entendo. Mas eu acho que aí você quer vingar com a mesma moeda em que você sofreu. Não seria uma questão de vingar. Seria uma questão de igualar. É como, por exemplo... Mas igualar não é errado. Não foi errado o que aconteceu. Igualar nas questões de condições, eu falo. De oportunidades. Igualar na questão de... Não seria igualar dessa forma. Porque talvez a palavra se... Você ganha um entendimento diferente. Eu sei que você não tem maldade no que você tá falando. O que eu falei, assim... Como eu falei, realmente eu te levei num funil muito justo. Tipo assim... De que... Pô, foi errado quando tinha uma separação. E agora vocês querem se manter separados porque vocês têm uma força. Eu sei que não é isso. A ideia é realmente ser igual. Mas é assim... Me parece que... Se não luta pra que todo mundo fique junto... Mas... Mas é porque essa ideia é um pouco superficial também, Alberto. Porque, por exemplo, o movimento negro... Ele não quer que tenha só negro e que o branco seja inferiorizado. Ou que o branco não tenha espaço. Não é nada disso. Existem, e eu não sou de acordo... Extremismo dentro dos movimentos. Sim. Isso aí eu não sou de acordo. Com certeza. A gente tem que usar o bom senso. Tem coisa que é passada. De todos. Entendeu? Ai, branca não pode sambar. Ai, branca não pode fazer trancinha rastafara. Eu falo, não. Eu não acredito. Nem sei se eu tô certa em pensar isso. Não, mas olha aqui. Se você acha bonito... Eu acho bonito, eu tenho vontade de fazer. Eu acho que isso é até legal. É, eu vi outro dia também o pessoal falando... É... Agora no carnaval. Que os homens que vestem de mulher... Tipo, travesti não é fantasia. Eu fiquei refletindo sobre isso. Ai, eu fiquei pensando... Gente, não sei se eu tô de acordo. Talvez eu não... Eu tenho que ouvir mais pra concordar com o que a pessoa tá falando. Mas... Sei lá. Se o cara quer vestir de mulher... Quer vestir de calcinha... Quer pô... Sutiã... Foda-se o problema deles. Se eles acham que isso é uma fantasia. Entende? É... Eu ainda nunca consegui... Ou talvez não vou conseguir também... Pensar igual a essas pessoas que defendem isso. Você acha que o blackface também não é fantasia? Já pensou nisso aí? Eu não tenho muito entendimento sobre o blackface. É... Eu tô... Assim... Mas hoje... Eu... Eu não vejo... É porque... Se você começa tipo... Ah, isso não é fantasia. Isso não é fantasia. Isso não é fantasia. Agora também não tem que ter na volta. Tá ligado? É, mas um blackface seria tipo... Pra vestir de nega maluca. Pra vestir disso... Aquilo... Existem personagens que são icônicos. Não podem, né? Não pode. Num movimento negro... Nenhum branco pode se pintar de preto. É o blackface no caso, né? Porque... Ah, também não sou especialista pra falar sobre isso. Mas há séculos atrás, no teatro, por exemplo, não tinha negros porque os artistas brancos se pintavam de preto pra não precisar colocar negro numa peça teatral, por exemplo. É, talvez olhando por esse lado, nessa forma, por exemplo, por que que eu vou contratar uma pessoa... Por exemplo, por que que eu vou contratar um heterossexual pra interpretar um gay se de repente eu posso contratar um ator gay pra fazer ele mesmo? Sim, sim. Mas o problema que eu vejo isso aí, até te cortando aqui, é que tipo, se você começar a ficar muito em cima disso aí, daqui a pouco, pô, não pode ter carnaval com mulher pelada, porque os nudistas vão falar que tá incomodando eles. Eu acho que quando... Ah, não pode vestir Papai Noel, porque o Papai Noel de verdade vai achar que aquilo lá é um preconceito contra ele. Ah, não pode blackface, não pode isso, não pode aquilo outro. A proibição aí, se a gente já sabe que não é o caminho, sempre que você proibir alguém de fazer alguma coisa, você não tá usando o melhor caminho. É, se tirar a liberdade... Sinceramente, eu não tenho uma opinião formada sobre isso, porque realmente eu não tenho acesso a todos os argumentos, assim, é muito superficial sobre o que eu já ouvi. Mas eu, na minha concepção, pobre, pequena, como eu falei, eu não sou entendedora de tudo, eu não me preocupo com isso, eu não me incomodo com isso, com um homem vestido de mulher, com alguém imitando uma travestiça, e não me incomoda. Eu me incomodo muito mais quando, por exemplo, eu vejo uma travestiça ser barrada no lugar pra ser travesti, chegar no lugar e falar, não, tá lotado. Isso aí desiste? Muito. Totalmente. Total. Mas em que tipo de lugar? Em todos os lugares. Em vários lugares. Pô, é só você, sei lá, hoje faz um vídeo disso, mostrando esse lugar. Olha, eu, é que eu vou te falar, a Kim Araguari, por exemplo, a Beth, relativamente, eu sou um pouco conhecida, e assim, como eu falei... Não, você é conhecida pra caramba. E eu tenho, eu recebi educação, sem me portar, me visto, assim, padronizamente bem, porque eu me sinto bem, assim, também, porque se eu tivesse vontade de me sentir diferente. Você é chique, pode falar, você é bem chique, assim, né? Então, assim, se eu chegar num restaurante, num lugar, eu não vou ser colocada pra fora. E caso isso aconteça, eu tenho total entendimento sobre os meus direitos, eu sei como agir. Mas muitas amigas minhas são barradas nos lugares aqui em Araguari. Não de falar assim, ah, você, a travesti, você não pode frequentar aqui. Mas de falar, não tem mais mesa. Nossa, já acabou, não tá entrando mais.